Não tem mais jeito O que dizer, são só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer Tudo que quer Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Boa sorte Não tem mais jeito Não tem mais jeito E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer Tudo que quer Tudo que quer Não tem mais jeito Não tem mais jeito Não tem mais jeito E o que eu sinto Boa sorte 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 Legenda Adriana Zanotto